E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, é um dia aqui, tá ligado? É um dia histórico, né? É um dia épico. Mas por que mais que é um dia histórico? Porque, mano, vocês lembram que meu carro, ele tava estragado. Pra quem não sabe, eu tenho um Audi A7. E esse Audi, ele teve um problema, mano, um problema muito sério, tá ligado? Um problema no câmbio. E, rapaziada, vocês não fazem ideia do problemão que foi pra arrumar isso. O carro nem tá aqui em casa ainda, eu vou lá buscar ele hoje. Graças a Deus eu vou buscar ele hoje e a gente vai voltar a acelerar com essa nave. E, mano, eu preciso mostrar pra vocês o que que aconteceu, quantos que ficou a brincadeira, porque eu vou te contar, o negócio foi triste. Foi doído o negócio, foi doído, mano, foi doído. Então, ó, já vamos deixar o like no vídeo aí também, mano, porque vai ajudar bastante. Porque eu vou precisar economizar um pouquinho pra pagar o conserto do Audi, porque, mano, ficou quase 7 mil reais pra arrumar o carro, velho. Quase 7 mil reais. É, mano, doeu aqui, velho. Pra quem fala que o carro é alugado, queria eu tá arrumando o carro do alugador, hein? Ia ser fácil. E, mano, nesse tempinho aqui, chegou um presente ali pra mim aqui, que não é preciso abrir. Eu adoro abrir caixa, né? Chegou a caixa. Olha isso aqui, mano. Chegou a caixinha aqui, ó. E eu já até sei de onde que é, eu acho. Na verdade, eu tenho quase certeza de onde que é. Vamos abrir pra ver, vamos abrir. Ó, adoro abrir caixa, velho. Peguei um gargito isso aqui pra abrir, tá ligado? Segurança em primeiro lugar, né? Eu quase concordo. Segurança em primeiro lugar. Mano, olha o jeito que vem embalado, né? Pô, os caras embalam muito bem, mano. É da loja Seu Pisante, rapaziada. Mano, vamos abrir aqui. Vamos ver os tênis que chegou. E, ó, já quero avisar pra vocês, que eu vou deixar o link deles aqui, ó, na descrição do vídeo. Pra quem quiser o tênis, mano, da loja Seu Pisante. Melhor tênis da internet, mano. Olha o jeito que vem embalado. Vocês já viram alguma loja enviar embaladinho desse jeito? Então, eu não, mano. Sério mesmo, eu não. Não é porque tão mandando que, ó, tênisinho da Vans. Nossa, esse aqui vai chavear, hein, tio? Ideal pra não usar aí, ó, no dia a dia. Porque, às vezes, se eu uso esses tênis de amortecedor, acaba cansando um pouco, né, mano? Olha o jeito que vem embalado, mano. Caramba! Vamos ver que é mais aqui. Tênisinho da Fila, olha aí, ó. Hum, me gostei desse, hein? Olha que bonitinho, mano. Esse aqui é bem discreto, né? Bem, bem, bem discretinho, assim. Vamos ver o que mais que tem aqui. Olha o Jack! Chegou caixa, Jack! Eu abri esse Nike. Hoje eu já tô com dois Nike Shocks. Eu acho que eu torci. Vamos ver? Olha! Agora sim eu tenho um azul. Um azul escuro. E esse aqui é prata, esse aqui? Eu acho que é prata, mano. Nossa, aí, velho. E, ó, o negócio é de qualidade, irmão. O negócio aqui não é pouca coisa. Não, filho! O negócio é zica! Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que mais. E esse aqui, ó. Tênisinho da reserva. Esse aqui é só pra... Sabe aquele, só pra você sair assim, ó? Então, esse aí mesmo. Mano, vou deixar o link da loja do seu pisante aqui, ó. No primeiro link da descrição. Acessa lá, garante seu tênis. Tem muitos outros tênis lá no site. Tem tênis novos lá. Tem esses aqui, tem outros. Lembrando que tem tênis, mano, a partir de R$39,90. Então, entra no site deles que você vai ver. Você vai encontrar um tênis aí que cabe no seu bolso. E, se eu não me engano, as compras acima de R$350,00. Mas, o frete é gratuito. Então, rapaziada. Já corre aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante seu tênis aí, ó. O negócio chega em casa. Embaladinha é a coisa mais linda. E vale muito a pena. Porque a qualidade é show. Vamos buscar a nave lá? Nossa, faz tempo, hein? Vamos lá, mano. Tô doido pra ver ela. O povo tá achando que eu devolvi pra locadora. Que locadora, mano? Tô doido. Bora lá, bicho, mano. Tô doido pra ver também. Não, agora, pelo amor de Deus, não pode mais quebrar, mano. Não, aí ainda tá frito. Não, 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 não. Ó, vou mostrar aqui pra rapaziada o preço que ficou pra arrumar. Você sabe o preço? Você falou mais por cima. Você escutou ali, né? É. Ficou quase R$7.000, né? Meu Deus do céu. Vou te mostrar aqui quantos que ficou. Fica velho. Deus o livre, hein? Ó, vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Primeiro arrumou. Ó o preço que ficou, rapaziada. Olha o preço que ficou. Só de peça vocês tão vendo ali, né? Caramba, mano. É cinco meses trabalhando pra pegar essa cana. Nossa, mano. Mano, borrachada foi grande, rapaziada. Olha isso. R$6.860,00 pra arrumar o Audi. R$6.860,00. Só de óleo do câmbio foi R$1.000,00. Esse carro não pode quebrar mais nunca mais. Eu não posso trocar o óleo do câmbio mais. Tem mais óleo que o caminhão, mano. Você é doido. Ó, rapaziada. Pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é o câmbio do carro, tá ligado? Talvez não dê pra ver tão bem assim. Porque a foto foi tirada de escuro. Mas vocês tão vendo a tamanho do câmbio ali perto daquele carro branco ali do lado, né, mano? Ó, ó, ó. Se liga. Tamanho do câmbio. Nossa. É um motor. Outro motor no carro, mano. Mano, o negócio é muito grande. Bom, vamos lá então, né, mano? Porque eu tô ansiosaço pra pegar o carro e andar de novo. Então o Eduardo vai me dar uma carolinha e a gente vai lá pegar o Audi. Vocês vão ver que o bichinho vai voltar berrando mais que tudo. Tudo aqui em casa, tá barulho? E o Audi não podia ficar fora dessa. Aqui dentro do carro, aqui, ó. E ó o que o cara tem aqui, mano. Kit. Kit, kit. Bota nóis pra correr isso aqui, enfim. Ó, se liga. Ó, rapaziada. Olha. Lá da frente, é. Que brisa, hein, mano? Bora que dá pra você falar. Sai da frente. Tem um kit aqui, né? Aê, nobinha. Eu vou te falar, hein. Open. Deixa eu guardar esse negócio que eu não tenho maturidade pra brincar com. É verdade. Tem que gostar. Você viu? O cara é galozói, mano. É galozói, mano. Olha quem tá ali, ó. Tá vendo? Uou. Quanto tempo, hein? Tá vendo? Top. Ó o que eu trouxe pra você. É, um presente. Daí. Ah, ele tá me infernizando. Ele tá infernizando eu por causa desse boné, mano. Aí, agora ficou bonito, hein? Que bonito, né? Eu sou bonito, velho. Mais ou menos, normal, normal. O carro, tá ligado? Tava arrumando lá em Maringá. E eu falei pra você quantos ficou. É uma brincadeira, não. É? Porque o carro tava arrumando em outra cidade, tá ligado? Daí trouxeram direto aqui pra loja do Denis, pra Team Service, né? Deixou o Instagram dele aqui também. Você já segue lá, dá aquela força. E trouxeram pra gente. Porque o Denis, ele tá sempre, né? Diagnosticando o carro pra mim. Falando o que que estragou. Porque parece que só estraga. Não, não. Não estraga, não. Não, não. Não, não. É o carro quebrou sozinho. É o carro que... O que será que tá acontecendo, hein? É o carro quebrou sozinho. Viu? Ficou quase 7 mil reais, velho. Ficou, né? Câmbio, meu. Mas tá falando de uma 7, né? Mas agora também não quebra mais, né, Denis? Deixa eu ver isso, mano. Pelo amor de Deus. Vocês não sabem a saudade. Vamos ver? Vamos ver isso? Vamos ver isso, meus amigos. Olha. Ai, que saudade que eu tava. Caramba, quem que tava dirigindo aqui? O Michael Jordan? Onde que tá o banco, mano? Olha. Ele voltou. O ronco lindo, maravilhoso, bíblio. Deixa eu guardar minha chavinha aqui já, né? Deixa eu colocar aqui o banco no nome da minha regulagem. Não, colocar na minha regulagem. Que eu tenho que apertar 1. Ele vai deixar o banco aqui, né? Do meu jeitinho, ó. Fica vendo, ó. De volta pro pai, bebê. De volta pro pai. Olha. É, moleque. Bom, agora, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, então. Agradecer o pessoal ali, né? Antes. E tem que passar no posto de gasolina. Colocar uma gasolina nele. Porque... Olha ele ali, ó. Dá pra rodar só 30 km. Quer carona? Não, você vai ficar na mão que tá sem combustível. Olha lá, ó. Eu vou passar ali, mas tem que dar aquela aceleradinha, né? Vai acabar com o posto de gasolina. Apaziada, sério. Tava com muita saudade desse carro, velho. O rock dele. Ha, 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 moleque. Ai, o negócio é instigante, tio. Já vamos passar no posto de abastecer, né? Não vai acabar com a gasolina no negócio, mano. Minha cara. Se liga, armaziano. Ele voltou. Ha, ha. Eita, pega. Colocar um gás aqui. Tá bom, né, mano? Abastecer o trem, senão vai esgudar tudo. Ó. Nossa senhora, mano. Você é louco, tio. O aguinho perra muito. Para aqui, papapara. Tudo para. Aí, moleque. Bota duzentão aí pra mim. Duzentão, mano. Disso eu não tava com saudade do áudio, mano. Duzentão pra abastecer. E eu vou contar bem a verdade pra vocês. Se eu andar, tipo, hoje e amanhã o dia inteiro, vai... Acaba amanhã já. Acaba. O negócio acaba. Vamos apagar. Vamos apagar. Né? E a viatura branca aí? Pensa num carro que bebe pra... O sócio do posto de gasolina, ele ia. Meu Deus, vai gostar do posto, não sei na onde. Rapaziada. Mano, não vai dar pra andar muito, não. Vai dar pra andar duzentos km com o troque de gasolina. Agora aqui, ó. O viaduto merece, né? Ó. Você é louco, cachoeira? Você é doido que o negócio aqui é muita brutalidade pra um carro só? Meu Deus. Mas é o seguinte, vou voltar ali pra cá. Se não, vou ficar acelerando, acelerando, acelerando. E não dá pra filmar e acelerar, acelerar com a mão e dirigir com a outra, mano. Vamos ali pra casa. Vamos, vamos, vamos. Porque eu tô... Mano, agora sim, moleque. Agora eu tô completo. Tô completo, tio. Ha! Agora sim, garagem dos carros tá completa, né, mano? A garagem dos carros. Deixa eu bloquear esse negócio aqui. Isso, moleque. Olha a transmissão fechando. Ai, ai, ai. Você é louco. Fechar os vitões, né? Vai subir. Já acabou, irmão. Você viu quem voltou, Jack? É, agora nós vai passear, fi. Você quer passear de Audi? Vamos passear? Calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí, cachorro. Entendeu? Você calma aí e para de rodar, que eu vou ficar tonto aqui. Para! Bom, gente. Finalmente, nosso carro voltou. Agora sim eu posso fazer aquele legítimo teste dos interesseiros, né? Com o Uno e com o Audi. Porque eu só tava de Uno, tá ligado? E quando eu falei a garagem de carro que tava, tipo, tava completa, aqui só tá faltando uma coisa. Na verdade tá faltando duas, né, mano? Tá faltando a XJ6 e tá faltando a Today. A Today tá quase pronta. Quase pronta, tá ligado? Mas eu não vou fazer um vídeo agora com ela quase pronta. Porque eu já falei pra vocês que ela tava quase pronta outro dia. Então, mano, toda vez eu falando que tá quase, aí não vai, né? Mas tá ficando top o bagulho, mano. Tá ficando top. Vocês vão curtir, tá ligado? Vou dar uma palhinha só pra vocês verem aqui, do jeito que tá o motor da Today, mano. A XJ, ela tá lá no Paulinho, que eu levei ela pra trocar o óleo, tá ligado? E dá uma revisada. Porque ela ficou parada um tempo aqui em casa. E é perigoso estragar, né, mano? Por isso que eu tô pensando seriamente em vender uma dessas duas aqui, ó. Qual que vocês acham que eu devo vender? Comenta aí, vamos ver o que vocês querem que vai embora. Ó, rapaziada, o motor da Today. Tá ficando desse jeito. É, mas só uma palhinha, né? Só uma palhinha. Bom, por hoje é só, mano. Tô muito feliz que o carro voltou. Aleluia, irmão. Graças a Deus, meu carro tá aqui de volta. E amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Meio dia. Então, ó, fica ligado aí, ó. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON